Olá, eu sou a Rosa Feneira Vasconcelos, do Polo de Ceilândia, professor Trajano. O tema do meu trabalho é hipertensão, mais conhecido como pressão alta. Ela pode ser hereditária ou causada por maus hábitos alimentares. Uma vida sedentária, consumo desalcoólico, cigarro, é uma das doenças que mais mata no mundo. Segundo a OMS, muitas vezes ela é silenciosa, ela tem sintomas como dores de cabeça, zumbido no ouvido, dores no peito, maus hábitos de vida, agrava a doença. E como tratar dessa hipertensão? Você medir a pressão regularmente, ver se está alta, ter uma vida mais saudável, evitar de alimento com sódio, sal, alimento que tenha muito sal. Então, praticar com atividade física, diminuir o estresse e procurar uma vida melhor, mais saudável. É isso.